O GTA, o i7 é melhor que o i9? O i7 da nona geração é melhor que o i9, velho. Da nona também. A única diferença é que ele usa menos CPU. Então eu acho que se eu comprar um i9 pro PC de stream vai ser melhor. Essa é a bíblia e conclusão, não sei se tá certo. Pô, vou lançar a braba. Pra placa de vídeo eu acho que... Melhor é Intel, não é? Intel não, NVIDIA. Alô, MD, patrocina nóis. A marca MD é feita especificamente pra game, né? Ou não? A MD esquenta mais, só que essa linha Ryze eles consertaram. Pô, da hora. Rapaz, eu vou testar esse AMD aí pro PC de stream, hein, mano? Vamos ver se é tudo isso aí, mano. Para de apertar Tab com a J. Tiramos o flash da Camila. Garganta porrela. Legal. Pô, minha queira tá passando um pouco de fome, hein, mano? Será que eu sou humilde em dizer que é pouca fome? O certo seria dizer muita fome. Morre não, garimzão. Lux flash. Pô, esse raca é bom, mano. O cara pinga, avisa os bagulho. Flita. Trolley. Trolley. Joguei mal. Fui que nem um bot. Fui que ia conseguir coisar o bagulho. Nossa, achei que ia conseguir fazer o XQ dele ali, velho. E dar E, Q, Q, E, W, Q. Sei lá. Bem de burro, né, velho? Mano, mas deixa eu pegar a ult pra esse kart e ver se ele não vai malhar daqui a pouquinho. Preciso de ult. Esse cara não vai malhar. Pô, valeu pelos beats napolitano, ó. Cara, será que eu consigo fazer o XQ aqui, velho? Fiz o XQ, mas acho que eu vou malhar. Mentira, não vou, não. Ah, eu trollei. Cara, que... Boneco de corno, velho. Ai, preciso matar esse kartos, velho. Farma muito. Eu acho que o problema não é ele, não. O problema sou eu, velho, que tô trolando. Ai, velho, joguei o que sei. Senhor. Uma chuva de PogChimp e Biririco, W. Aí, não. Ah, não, velho. Morri ainda, velho. Trollando muito vai ter uma zaya fidada esse game. Quem pior era o Thresh da passada? Deixa eu ganhar aí. Legal. Cuidado. Cartos abuser. Eita. Ah, merda isso aqui, hein? Não, se ele matar, desumilde. Tô ficando forte, hein? Vale. Ficando forte. E aqui, ali, é late game, família. Caralho, Ryze perdeu o wave. Coitado. Kaique Carter, valeu pelo resubir 3 meses. Dá-lhe, meu parceiro. Rustão, também deu um subzão. A chuva de PogChimp e Biririco Kodal. E isso, já fizeram já. Ah, mas eu não fazia nada ali, velho. Meu Deus, meu Deus. Tô jogando bem, hein? Porra, tô jogando bem, hein, mano? Tô jogando bem, hein, mano? Eita. Nossa senhora. Tô jogando bem. Elas também, tá jogando bem. Tô jogando bem, igual eu. Eita. Nossa senhora. Nossa, eu tô jogando... Mas eu não tô jogando bem. Eu tô jogando muito bem. Eita. Nossa, se eu jogar um pouco melhor, eu acho que piora, velho. Tão bem que eu tô jogando. Meu primeiro objetivo, cara. Uma chuva de PogChimp aí, rapaziada. Eu achei que eu tava a ficar no game, mas parece que eu tô jogando o game ainda. Nossa, eu peguei 11 ainda. Cê é louco. Se isso aqui não for áudio, não sei o que é. Jogar com o Garen ali é free game. Biri carregado. Oh, pior que eu tô sendo carregado. O Ryze e o Garen tão botando na mochila. Mas eu tô sabendo ser carregado também, né, velho? Mérito meu. Eita. É, moio. Vai, tá de um em trade, hein? Não, tá, cartas. Rio, 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 rio. Mano, e se eu desce é ult? Será que ia ser melhor que é aqui? Porra. Veitei. É uma play merda que eu faço que veita os caras que nós ganham o game, cara. Impressionante como eu tô sendo útil nesse game. Mas na moral, vamos falar de coisa boa. Vamos falar desse novo processador aí, Ryzen aí, mano. Quanto que é essa brincadeira, será? Se o... Deve ser uns 3K, né, velho? Cê é louco, mano. Vou ter que dobrar a meta de sub, rapaziada. Essa galera aí do Prime que tá vendo a live aí, mano. Eu tô com raiva. Luiz Gui Botelli. Por quê, mano? Por quê? Conta pra mim. Por que você tá com raiva, meu, mano? Não é legal você ficar não, mano. É bom não ficar com raiva, mano. Esse sentimento aí não faz bem, não. Caralho, não tem um matinho aqui, velho, pro... Mano, eu só fui matar essa Lux aí porque eu tava com raiva dela do jogo passado. 4K esse processador. Boa, Ryzen. Cara, como é bom ser carregado, velho. No drag, tem o... Aralto. Na moral, tá na hora de game playzado, hein. Caralho, não veio ninguém aqui. Ah, não é possível. Ah, não, velho. Não me mata, não. Solado, parça? Conta pra mim como é ser solado pra melhor Kiana do Brasil. Tá sentindo algo diferente? Compartilha a XP. Vai do com a Lux. Do com a Lux. Ela falou que ia me estompar, velho, se não tivesse no time dela. Eu vou é... Crucificar ela, velho. Cara, como que esse que é o maluco acerta tudo, velho? Pô, e bota fé que ele me matava, velho. É, rapaziada, esse game eu fui carregado, mas jogo passado eu afundei, né. É, então... É. É, esse jogo eu dei sorte. Impigoleiraço. Pô, será que se... Não sei, hein. Aí, na moral, vou de conteúdo. Conteúdosada. Olha, esse boneco cuidado é o mais legal que tem, velho. É o melhor boneco do LoL. Este boneco fidado é muito bom. Caramba, o cara acertou todas, cara. Roli. Roli. O Lucian, porque eu não vi no game, então ele vai se sentir bem, velho. Porque a outra galera, o Ryze, o Gary e o Rakan sabem que jogou bem, mas o Lucian talvez ele não enxergue isso. Então, eu como influenciador, o meu papel é fazer as pessoas se sentirem bem. Então, eu honrei o cara que eu acho que ficou mais apagado no game pra ele se sentir bem, tá ligado? Isso aqui é a bandeira, mano. Isso aqui é a bandeira, rapaziada. Isso aqui é o futuro. Sabe o que é isso aqui? Cadu o quê? Cadu o quê? Vamos ver quem sabe. Vou chamar a Lux pro Du, vai. Vamos ver se essa Lux aí vai representar. Se ele me afundar, eu vou dar rage nele. HBRG... Vou até adicionar, vou virar amigo desse cara. Ele me aceita. Ou sei, ele é desumilde. Aí, bora, Du. E aí, bora, Du.